Olha só, ontem a gente fez a nossa quinta-feira rosa aqui na campanha, né, do Outubro Rosa. E pra você que mora em Concordia Gil, desculpa, caçador, no domingo, dia 24, ó, depois de manhã, vai rolar aí uma pedalada em prol da campanha do Outubro Rosa. Toda a renda do evento vai ser revertida, então, pras mulheres com câncer. O percurso inicia às 8 horas da manhã, tá? Vai sair da loja Pedal Bikes. As inscrições podem ser feitas lá na loja, tá? Custa R$ 30,00, com direito a uma camiseta especial. Como a gente falou, toda a renda de todo mundo que participar vai ter como foco, então, as mulheres, né, que estão aí em tratamento do câncer de mama, então, a causa é super justa. Mais informações pra você que quer se exercitar e ainda ajudar uma boa causa, ó, no 9823-6053. Foi dado o recado.